Olá, boa noite. Há 20 anos ele está envolvido de alguma forma com a administração de Porto Alegre. Foi vice-prefeito, vereador, secretário municipal, novamente vice-prefeito e há 7 anos responde pela Prefeitura da Capital Gaúcha. O Frente a Frente de hoje conversa com José Alberto Rois Fortunati, que em 1º de janeiro de 2017 deixa a Prefeitura da Capital. Obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço o convite, Simone, uma grande alegria, enorme satisfação, chegando ao final do mandato, poder dialogar com amigos, dialogar com os telespectadores sobre a nossa querida cidade. Esses amigos são também os nossos convidados, que estão conosco, Carlos Wagner, que é repórter e também escritor, Eugênio Esber, diretor de redação da revista Amanhã e Juliano Tonial, apresentador da Rádio Bandeirantes. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Prefeito, para começar, é um ano de... momento de avaliação. Lá em agosto, uma pesquisa demonstrava que o senhor tem 41% de conceito regular na avaliação da sua administração. Se somados à avaliação de boa e ótima, a gente chega a 58% de aprovação, considerando entre regular e ótima. Como é que o senhor considera, avalia a não eleição de Sebastião Mello, que seria a continuidade do seu governo? Eu acho que nós temos que contextualizar o momento que se vive. É impossível avaliar-se o que aconteceu nesse processo eleitoral sem, em primeiro lugar, compreender a questão nacional. Nós passamos por um processo de impeachment extremamente duro, sem entrar no mérito. Temos um governo que vem sendo questionado, junto com isso, uma crise de um lado moral, na questão do lava-jatos, elotes, etc. Crise política que, de certa forma, congestiona e congela o Congresso Nacional. E, para complicar, uma crise econômica maior depois do famoso crash lá de 1929. Então, se não analisarmos isto e olharmos o que isto reflete, em primeiro lugar, para o Rio Grande do Sul, salários parcelados, PMDB, PMDB Sebastião Mello, segurança pública, menos policiais e com todas as dificuldades. Qual foi o principal argumento usado pelo candidato Nelson Marquesan? Segurança pública. Então, nós temos que olhar esse contexto para perceber que, infelizmente, isto acabou atingindo os gestores e quem estava na gestão. Sebastião Mello estava na gestão. Não foi o caso de Porto Alegre. Florianópolis, o prefeito, sequer foi à reeleição. Tão queimado estava. Gustavo Frutti, em Curitiba, não foi para o segundo turno. Fernando Haddad, em São Paulo, não foi para o segundo turno. O prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, não levou o seu candidato ao segundo turno. Márcio Lacerda, em Belo Horizonte, não levou o seu candidato ao segundo turno. Ou seja, na verdade, quem estava na gestão, em função destas dificuldades, acabou realmente perdendo muito. Eu acho que muito deste processo se deve exatamente a este contexto que atinge em cheio os municípios. nós estamos com menor arrecadação. O repasse do governo federal caiu sensivelmente. Neste último ano, nós deixamos de receber 65 milhões de reais somente na área da saúde. Em contrapartida, com a crise da saúde no interior do Estado, recebemos muito mais pacientes na cidade de Porto Alegre, com estrangulamento e assim por diante. Então, é neste contexto, neste contexto, junto com, obviamente, a chamada renovação, o que eu chamo de antipolítica, que se abate sobre o mundo, é que Sebastião Mello acabou não sendo eleito. Prefeito, o senhor trouxe as obras da Copa, apostou forte naquilo, mesmo sabendo que não conseguiria concluir todas. Isso pesou negativamente na sua campanha, pelo menos foi usado como argumento. Quer dizer, aquilo que parecia ser uma expectativa do senhor de render resultados da sua administração, acabou se transformando, ou pelo menos sendo usado pelo candidato da oposição, como motivo para a sua... Não vitória, porque não conseguiu fazer seu sucessor. O senhor participou pouco da campanha e a campanha lhe chamou pouco para participar também, mencionou pouco suas obras. Foi um erro do seu vice, então, candidato? Em primeiro lugar, sobre as obras. Eu me orgulho muito das obras que nós estamos realizando em Porto Alegre. Aliás, uma entrevista, poucos dias atrás, de Jamie Lerner, que é um dos maiores urbanistas do país, deixou muito claro. É um pecado quem não faz, quem não tenta fazer. É o contrário. Eu usei, fui buscar recursos, recursos que não viriam para Porto Alegre se nós não tivéssemos sediado a Copa do Mundo, em condições absolutamente vantajosas, e estou aí batalhando no dia a dia para, em primeiro lugar, tirá-las do papel. A Avenida Tronco, para que o telespectador saiba, ela foi planejada por nada mais, nada menos, do que o Leonel de Moura Brizola, em 1961. Foi gravada no plano diretor de 1979. E somente eu, minha administração, que está conseguindo fazer com que ela saia. Bom, eu posso aqui explicar as razões da demora de cada uma delas, mas, todas elas estão sendo feitas. É claro que há uma incompreensão, porque, infelizmente, alguns só falam em prazo. Eu até digo, caramba, é engraçado, porque fala-se na obra como se ela tivesse que obrigatoriamente cumprir um prazo. Quando o técnico pensa, diz, faz o cálculo, bom, esta obra vai terminar em um ano, ele leva em consideração todas as condições perfeitas. É como expectativa de vida. Hoje, se nós perguntarmos, qual é a expectativa de vida do gaúcho? 74 anos. Todo mundo vive 74 anos? É claro que não. Criança cai na piscina, se afoga com dois anos. Tem câncer infantil, com cinco anos. Acaba atropelado, com 18 anos. Tem câncer de novo, lá, uma outra pessoa, não chega aos 74 anos. Bom, por quê? Porque a vida, ela é mais complexa do que simplesmente uma expectativa. O que eu posso afirmar é que nós estamos enfrentando todas as dificuldades para que as obras aconteçam. Mas, inquestionavelmente, isso foi um ponto negativo da campanha, porque não se explicou, não se justificou, não se conversou com a população sobre essas dificuldades. Aqui, deixa eu só pegar esse cavalo encilhado. Vamos lá, Wagner. É o seguinte, eu me considero um repórter experiente, eu tenho 63 anos, 40 anos de estrada. Bom, se tu não é experiente, quem vai ser? Conheço, como a gente diz assim, conheço, conheço conflitos, onde eu me especializei. mas nessa eleição aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto antes. No mesmo dia, incendiaram uma sala do DEP, teria acontecido um atentado à sede do... Ao comitê. Ao comitê do PSDB, que depois disseram que foi evento, bom, mas teria acontecido, que teriam dado tiros no mesmo dia. E o... Plínio Zalévski. E o seu... E o Plínio teve aquela morte estúpida, violenta, estúpida, que ainda não está bem explicado. Três coisas no mesmo dia. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Num... Numa... Num ambiente político acirrado. Né? Né? O que o senhor pensa disso, professor? Tem relação às coisas, não tem relação? Tem relação. Tem relação com o momento que nós estamos vivendo. Pois é. Eu há 40 anos faço política em Porto Alegre, desde que cheguei em Porto Alegre, participando ativamente, quer seja lá da Caixa Estudante, como... Aliás, aí já são mais de 40 anos. Eu fui presidente da Associação de Moradores, fundador da Associação de Moradores da Caixa Estudante. Depois, presidente de sindicatos bancários, aí presidente da CUT, deputado, enfim, são mais de 40 anos de vida pública aí em Porto Alegre. Eu nunca vi nada parecido. E fiz campanha durante a ditadura militar. Fiz campanha durante a ditadura militar. Põe o Rock Steffen como exemplo que era um líder comunitário, entre outros candidatos na época da ditadura. Então, nada, nunca vi algo muito parecido. É o momento que nós estamos vivendo, o momento de intolerância, de intransigência, onde as pessoas dizem, não, pode dizer o que tu pensa, desde que seja o que eu penso. É esta a lógica. Se tu pensa algo um pouco diferente, especialmente pelas redes sociais, as pessoas não apresentam argumentos, são agressões, as agressões mais estúpidas, e vocês sabem disso, não é uma novidade, que acaba se traduzindo também para o mundo político. Junto com isso, a Operação Lava Jato, que obviamente é importante que aconteça para que a gente desnude o chamado lado B da política, que é o lado perverso da política, e possa fazer com que o dinheiro público seja bem utilizado. Passamos por um processo de impeachment que dividiu o país, inquestionavelmente acabou de vir do país, deixando muitas cicatrizes, não ainda sanadas. Então, tudo isso vem para a campanha eleitoral. O que nós vimos durante a campanha eleitoral é sem precedentes. Quer dizer, o Plínio militou comigo no Partido dos Trabalhadores. Nós éramos da mesma tendência, da nova esquerda, então eu conheço o Plínio. O intelectual de primeira grandeza, é só pegar os seus escritos, seus artigos, preocupado, acostumado com o embate. O Plínio estava acostumado com o embate. Se alguém que não está acostumado com o embate, bom, pelo momento de tensão, entra em depressão e pode se suicidar. Nós sabemos isso. Mas alguém acostumado com o embate, como ele estava, para chegar a esse extremo. Calejado. Eu participei de vários debates com o próprio Plínio, ou acompanhei, somos do PT, ele foi, enfim, finalmente para o PMDB e eu estou no PDT, mas nunca deixamos de ser amigos. Estávamos na administração juntos. Então, por que chegamos a isso? Obviamente pela contundência, porque deixamos de discutir ideias, muito pouco se discutiu em cima de ideias, de teses, os bons debates, aqueles bons debates que sempre fizeram a diferença no processo eleitoral e muito mais fomos para os ataques. O que o Plínio me disse três dias antes da sua morte? Que o seu site havia sido raqueado, que o seu telefone, que eu não sei como, mas ele fez um boletim de ocorrência, havia sido raqueado, que a família estava sendo perseguida e assim por diante. Isso é sem precedentes no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Eu desconheço qualquer coisa parecida com isso. Isso me preocupa, porque, certamente, todos nós queremos uma boa política. Impossível pensarmos o Estado democrático de direito sem partidos e sem partidos que os escutam. Mas, prefeito, falando já em bom debate, em todos os debates as corporações se apresentam. A situação das contas públicas do Estado do Rio Grande do Sul, como da maioria dos estados, mas em alguns, em particular, como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, e a situação dos municípios é de penúria. Penúria completa. Penúria completa. Completa e essa questão de pagar ou não pagar em dia funcionalismo está na ordem do dia. Então, diante desse Estado quase falimentar das contas públicas, quando se vai fazer o bom debate, que é o debate sobre previdência, o debate sobre alocações de recursos, porque os recursos são limitados, nós temos o diálogo com as corporações. E se há sinais de que o gestor público está ficando refém de corporações, o erário, as contas públicas estão ficando refém de corporações. O senhor conhece os dois lados do balcão. O senhor fez a sua carreira como um atuante militante sindical do sindicato dos bancários. E o senhor presidente da CUT. Presidente da CUT. o senhor surfou na onda das corporações para se projetar politicamente e fazer a carreira bem-cedida que fez. E depois o senhor foi para o outro lado e teve que negociar, e deve ter visto como é duro negociar com as corporações. Que autocrítica o senhor faz do seu endurecimento nos tempos em que o senhor estava do lado das corporações? E que crítica o senhor faz as corporações hoje para impedir o bom debate, na resposta que o senhor deu ao Wagner, de se estabelecer? Eu acho, Eugênio, que a, na verdade, a origem disso tudo, desse conflito que hoje nós temos entre direitos e deveres, ele adivinha muito, na verdade, da nossa democracia incipiente. Eu cheguei em Porto Alegre em 1974, plena ditadura militar. Comecei e fui presidente de diretório acadêmico dos estudantes de matemática em plena ditadura militar. No primeiro dia que assumi o diretório acadêmico, para minha surpresa, eu recebi a correspondência do diretor do Instituto de Matemática, toda a correspondência do diretório aberto. O que é isso? Censura prévia. Nós tivemos que fazer um movimento para terminar com isso. O que eu quero dizer? Eu não vou, obviamente, me aprofundar sobre o tema, mas é importante que a gente pense. Nós passamos por um período de ditadura militar e logo em seguida caminhamos para a chamada redemocratização e, de um lado, de forma positiva, de outro lado, hoje dá para pensar que o fato de termos saído da ditadura diretamente para compormos a nova Constituição do Estado, no âmbito federal e nos Estados, isso acabou levando a exageros. Que exageros, eu quero dizer? não que existam direitos exagerados, mas nós exageramos na peça constitucional. Hoje, olhar para a Constituição e a minha especialidade é direito constitucional, tanto é que eu retorno no ano que vem para estudar, fazer mais uma pós-graduação em direito constitucional, o que eu percebo? Existem inúmeras normas que não deveriam estar na nossa Constituição. Então, nós acabamos migrando de uma ditadura forte, que vitimou muita gente, caçou lideranças, interviu em entidades sindicais, fechou partidos políticos e fomos para um outro lado. Começamos a discutir muito mais direitos do que deveres. E ainda hoje, nós não conseguimos colocar na balança de forma adequada isto que é fundamental para qualquer sociedade. Um peso onde nós discutamos direitos, mas também deveres. Então, é muito comum e hoje a gente enfrenta muito esse debate, direitos, 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 direitos. E na hora dos deveres, a gente percebe que as pessoas não têm a mesma percepção. Isso no dia a dia da cidade. As pessoas exigem da Prefeitura que a cidade esteja limpa. Então, limpa, eu recebo muita cobrança quando a cidade não está tão limpa. Mas se nós andarmos, eu vim agora do centro da cidade, se nós andarmos e olharmos as pessoas, as pessoas estão jogando baganas, estão jogando mastro de cigarro, papel, e não é pessoa de baixo nível cultural ou social. Se tu andares pela rua, olhares os automóveis que abrem as janelas e colocarem para fora lixo, são carros importados, pessoas de poder aquisitivo elevado. Então, me parece, Eugênio, que a grande questão hoje é como é que nós superamos esta sociedade que precisa discutir direitos, eu não sou contra, eu acho que isto tem consolidado avanços importantes na sociedade brasileira, nós somos uma sociedade onde a tolerância com a diversidade cresceu muito, se sacramentou, e isto é importante, e eu me orgulho de uma prefeitura ter implantado essas políticas, mas ao mesmo tempo que discutimos direitos, não discutimos deveres, e aí é um contrabalanço. Por que a situação do Estado está nesse momento? Porque ao longo dos últimos 40 anos, então não é culpado Sartori, Tarso, não, voltando 40 anos, eu fui deputado estadual em 1988 e fiz uma comissão especial para já tratar da situação aflitiva e que se encontrava o Instituto de Previdência do Estado. 1988. Então não é de hoje. Então nós temos que estabelecer como sociedade que é importante discutir direitos, mas vamos discutir deveres para que a gente possa pensar o Estado adequado. Pois é, o prefeito, o senhor não foi o senhor que mudou também de estilingue para vidraça na época do sindicalista, cobrava, na época do estudante cobrava, agora o senhor gestor obviamente é cobrado. Por exemplo, a prefeitura, uma das razões da sua derrota que o senhor mesmo colocou aqui no programa já foi a questão da segurança pública que é extra município, pelo menos até hoje se entendeu que era uma obrigação do Estado, da União. E agora nessa campanha ficou bem claro que todos os prefeitos que se lançaram na corrida de todos os grandes municípios falaram na questão de segurança. Em Porto Alegre a mesma coisa. Estão assumindo os prefeitos mais um dever que não vão poder cumprir? Com certeza. Eu tenho absoluta plena convicção. Na verdade, pelo meu tempo de militância pública, eu acompanhei, como exemplo, a municipalização da saúde, que eu sempre concordei, porque eu acho que a saúde é melhor prestada nos municípios. O que acabou acontecendo? Cada vez mais se aumenta a municipalização da saúde sem a contrapartida do financiamento. depois disso, nós começamos lá atrás, nós tínhamos o ensino fundamental com oito anos. Responsabilidade do município. Aí acrescentou-se mais um ano. Excelente. Nono ano do ensino fundamental. Nenhum centavo a mais para os municípios. Ou seja, constrói-se mais escolas, mais salas de aula, contrata-se mais professores, etc, etc, sem nenhum centavo. Depois, a obrigatoriedade, agora em 2016, de que na educação infantil de quatro a cinco anos e onze meses, todas as crianças estejam em escolas infantis. E 50% até o ano de 2020 das crianças de zero a três anos. Sem contrapartida financeira. Então, é impossível, só para concluir isso, Wagner, é impossível pensarmos que o município vai abrigar mais uma função que hoje pertence ao Estado, o ente federado intermediário, que é a questão da segurança pública, respondendo isso diante dessa crise que nós estamos enfrentando. Eu acho que é um equívoco, digo isso com a maior tranquilidade, acho que o município tem suas responsabilidades, tem guarda municipal, aumentar a iluminação, aumentar, nós fizemos um centro integrado de comando com 1.200 câmeras, somos uma das cidades hoje mais monitoradas da América Latina, tudo isso pode ser feito, mas, se nós começarmos a dizer, bom, a gente vai assumir o papel da Brigada Militar, da Polícia Civil, aí não tem município que aguentem. Deixa eu perguntar uma coisa, uma coisa que me perguntam muito, pessoas comuns me perguntam muito, se ser executivo, prefeito, governador, presidente, hoje é uma coisa que te exaure tanto, por que tanta gente quer ser fortunático? Eu acho que tem dois tipos de pessoas, dois a grosso modo, obviamente as pessoas pensam de várias formas. se fala lá em Cruz de Leda. A grosso modo, tem um que eu acho que a maioria das pessoas, bem intencionadas, que querem colaborar, colaborar com o seu Estado, com a sua cidade, seu país, e vão para o Legislativo, para o Executivo, vão para o Judiciário, enfim, buscam uma função pública com o propósito de auxiliar, porque isso, de certa forma, está no coração das pessoas de Boeing. Tem os aproveitadores, mas eles são minorias. Bom, o que que leva alguém, vou testar um caso concreto, Sebastião Mello, que era o meu vice, que conhece profundamente, hoje, o que se passa na Prefeitura, ele conhece tanto quanto eu, o que o levou a ser, a querer ser prefeito? É isso, querer ajudar a cidade. Então, as pessoas, eu me pergunto, eu que, obviamente, não escalo nenhum pico de 10 metros de altura, eu fico me perguntando, quando vejo nos documentários, gosto muito de assistir documentários, fico zapeando pela TV, pessoas subindo com frio de rachar, passando fome, congelando os dedos do pé, subindo e verece. A gente fica se perguntando, bom, mas ele tem a sua motivação, ele faz aquilo porque acredita lhe dá motivação. Na política, a mesma coisa, eu acredito que grande parte das pessoas que entram na política, grande, não todos, entram bem intencionados. Mas agora, só me dá, porque, a eleição americana, como é que o senhor vê, e vai sobrar alguma coisa para nós aqui? Olha, Wagner, porque estão para instalar um consulado. Pois era o meu tema também, a eleição americana, eu acho que aproveitando para situar as duas perguntas numa só, tem a do Wagner, mas eu queria perguntar, além, evidentemente, da tua opinião sobre a eleição americana, que autocrítica um político com a tua trajetória faz sobre a mensagem das urnas nos Estados Unidos, uma democracia consolidada, madura, que reflexão profunda tu faz? Bom, primeiro, eu acompanhei de uma forma bastante adequada, não profunda, mas de uma forma adequada as eleições americanas, pelo que os Estados Unidos representam para o resto do mundo e para o Brasil. Segundo lugar, porque indiscutivamente é o grande Estado, chamado grande Estado democrático que o mundo tem. O que lá acontece tem uma repercussão fantástica sobre o restante do mundo, e isso é indiscutível. terceiro, porque o meu enteado, filho da Regina, mora em Nova Iorque, trabalha em Nova Iorque. Ele pensa muito parecido com o que eu penso, enfim, temos uma relação muito próxima de pensamento e ele ficava me fomentando, mandando textos, mandando vídeos, enfim, e por isso eu acabei acompanhando de uma forma muito peculiar as eleições americanas. Primeira observação, se a gente comentava numa pergunta do Wagner sobre o fim a forma contundente desse proposital com que enfrentamos as eleições de 2016 em Porto Alegre, isto é fichinha perto do que nós vimos nos Estados Unidos. Quando as pessoas começam a olhar de forma mais atenta o nível de agressão que os próprios candidatos se faziam, não é rede social, os candidatos, Hillary, em relação ao Trump, Trump em relação a Hillary, ou mesmo nas prévias, uma coisa maluca, um pouco impensável aqui para a nossa cultura, porque são ofensas pessoais, de baixo nível, de baixo calão. O Trump dizendo que a Hillary tinha participado do debate entorpecida por drogas, bom, isto foi o mínimo, estou falando de um adjetivo muito suave, entre outras tantas coisas que nós acompanhamos. óbvio que a minha torcida, mesmo tendo algumas divergências em razão da política externa da Hillary, mas, óbvio, eu entendi e coloquei no meu face, coloquei nas minhas redes sociais o meu desejo de que a Hillary obviamente viesse a ganhar, pela sua forma mais democrática, mais aberta. Ganhou Trump. Bom, é uma incógnita que se abre, fantástica, mas isto está ligado com o que acontece no restante do mundo. Na verdade, esta onda, chamada onda de direita, como a própria revista Veja diz, o Brasil endireitou, enfim, é uma expressão da revista Veja, a capa da revista Veja, o Brasil endireitou, isto está acontecendo nos Estados Unidos, fomos para a Europa, o que nós estamos vendo na França, o que a gente viu agora recentemente na Grã-Bretanha com o Brexit, Alemanha, enfim, é algo extremamente assustador. Bom, alguns estão gostando, alguns endossam, eu me preocupo. Qual é a grande questão que se coloca para 2018? Não é nem estabelecer se a direita está crescendo ou a esquerda está sendo enfraquecida. O grande problema é que o sistema político eleitoral do Brasil está podre. Se nós não compreendermos isto, as atuais regras, atuais formas de fazer política no Brasil, tem que ser claramente enterrada. Se nós não repensarmos o processo eleitoral, o processo de formação partidária, a forma como a gente conduz a política do país, 2018 vai ser ainda pior. Eu não estou falando em direita e esquerda, estou falando aqui na consolidação do Estado Democrático de Direito. Por quê? Só para concluir, Eugênio, o grande vencedor em Porto Alegre não foi o Marquesan. O grande vencedor em São Paulo não foi o Dória. Foi o número de votos brancos, nulos e abstenção. Eu nunca vi. Mas era o ponto sobre o qual eu gostaria de te provocar. Nós temos tempo. Eu vou deixar a provocação então para o próximo bloco. O programa Frente a Frente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta. Estamos de volta aqui na TV Pública do Rio Grande do Sul no programa Frente a Frente hoje entrevistando o prefeito de Porto Alegre José Fortunati. A gente vinha falando aí que o Brasil endireitou, falamos também sobre a questão americana e eu te interrompi, Esbrindão, por favor, continua. Obrigado. Prefeito, qualquer dos candidatos nos Estados Unidos que se elegesse já sabia de antemão que governaria com alto índice de impopularidade. Com certeza. Conectando com o local aqui, local Porto Alegre e Brasil, nós temos que o número de abstenções foi assustadoramente grande e superou a votação do candidato eleito. o discurso político não envelheceu, as lentes que os políticos usam para enxergar a realidade não estão vencidas. Será que os políticos não se desconectaram da realidade das ruas, não só nos centros urbanos, aquilo que está diante da corte, perto da corte, mas nos bolsões, nas profundezas dos países e das comunidades? Tu falaste na manchete O Brasil endireitou. Será que para grande parte dos brasileiros o conceito do que é direita, do que é esquerda está claro? Será que isso não é, digamos assim, uma melodia, uma melodia dos anos de décadas que a classe política continua entoando para se achar no mundo? Eu sou de esquerda, tu és de centro, tu és de direita, mas, na verdade, a pauta do cidadão hoje seria a outra e haveria um descasamento entre povo e seus líderes. Concordo contigo, Eugênio, eu acho que a grande maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas, não está preocupada com o direito esquerdo. Vejo isso no dia a dia, eu ando pela cidade, eu, felizmente, eu sou alguém que caminha, literalmente, pela cidade. Eu vou ao supermercado, caminho no mercado público, eu e a Regina, no final de semana, saímos sem ninguém, sem a insegurança, caminhamos pela cidade. Sou alguém que transito e faço isso com naturalidade. Então, naturalmente, como eu transito, eu acabo encontrando as pessoas que me param, umas reclamam, umas dão as suas opiniões, outras dão sugestões, que é normal. O que eu percebo é que, nestas relações, desde Vila Popular até, enfim, o grande empresariado de Porto Alegre, as pessoas não estão preocupadas se a pessoa tem uma posição mais à direita ou mais à esquerda. é um equívoco, com exceção da militância, claro. Militância do PT, militância do PSDB, usando dois exemplos, é uma militância e é uma militância pequena. Porque, quando começaram a abrir aos simpatizantes, eles estão mais preocupados com as causas. Se tem causa social, não tem causa social, se defende um Estado mais aberto, menos aberto, que não significa, obrigatoriamente, se é de direito ou não. É uma visão do momento que está se vivendo. Eu até li, não me recordo quem fez o artigo, mas dizendo, não, estão criadas as condições para que a Carriz seja privatizada. Eu fico pensando, será que esse debate, ele realmente está presente na cidade? Não está presente. Porque se você vai conversar com o usuário do transporte coletivo... Ele só quer o ônibus melhor. Ele só quer o ônibus melhor. E a Carriz oferece esse ônibus melhor. O cidadão quer soluções práticas para as questões. O que eu percebo? Aí respondendo, eu acho que nós estamos muito desconectados, mas o momento desconectou também. Porque é um momento de insatisfação. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Essa desconexão aí não tem muito a ver com a qualidade dos meios de comunicação hoje? Eu acho que tem a ver com a chamada classe política. Nós acho que nos apequenamos, empobrecemos. Eu me recordo de uma famosa entrevista do então deputado Ulisses Guimarães. Ele já, com toda a sua experiência, um repórter perguntou para ele, o senhor que tem tantos mandatos, eu me recordo o quanto, qual foi a sua pior legislatura? Qual foi a pior legislatura que o senhor enfrentou? Ele de forma pronta, a próxima. O que ele quis dizer com isso? Que infelizmente o nível, a qualidade do Congresso, e ele expressou depois disso, estava caindo eleição após eleição. A grosso modo, eu percebo isso. Nós temos gente muito boa, mas cada vez menos pessoas do bem estão se expondo para a política. Estão deixando seus negócios, estão deixando as suas atividades, para se expor à política. Até porque já chega com um rótulo, na política. Já chega com um rótulo. Tem que assumir isso. É uma das razões da pouca participação, quem sabe, das mulheres também. Elas não se sujeitam tanto a essa quantidade. Segundo, o que a gente percebe, na verdade, é que como o debate nos partidos, os partidos faziam muito mais debates. Eu venho de uma época em que o debate interno era muito intenso na formação de ideias, na preparação de teses, etc. Isso não era só no PT, eu militei no PT nesta época, mas em outros partidos. Então, o confronto era muito mais de ideias. Hoje não. Existe uma crise de identidade geral dos partidos. Tu não sabe mais o que aquele partido representa. E as coligações em cada estado, em cada lugar. Mas tem uma coisa aí, né, Vornat, que eu estou pesquisando, é os conteúdos que os noticiários têm, comparado com as necessidades que as pessoas têm e que os dirigentes têm. Se as mídias estão indo para o lado do lazer, do entretenimento, e da rotulagem, isso não é um problema brasileiro. Há um livro chamando, detonando a democracia, de um americano, publicado há 15 anos, que já fala... Lembra aquela época que o Clinton estava com aquele problema com o Charuto, com a mulher, né? Sim, sim, sim. Aí o livro diz que toda vez que um repórter ia entrevistar o Clinton, o Clinton estava lançando lá um programa fantástico, mas e o Charuto? Por isso que, ou seja, o empobrecimento do número de informações circulando, vai, 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 vai ficando, vai tirando tudo, né? Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Eu viajo para Barcelona, nós temos uma grande parceria, a cidade de Porto Aéu tem uma grande parceria com Barcelona para reconstruir o quarto distrito. Nós estamos com o Masterplan, que é o projeto básico de pensar o quarto distrito basicamente pronto, uma parceria com o PUC, o URGS, o Unicinos, o Piquet, que foi o coordenador do Arroba 22, que é o grande bairro da tecnologia em Barcelona, nos assessora. Bom, nós, eu estarei deixando para o prefeito eleito Nelson Marquesan todo o Masterplan pronto, já com as condições fundamentais para que o quarto distrito que foi abandonado desde a década de 1964, 80, possa ser revitalizado. Pois bem, eu estou, minha primeira viagem, porque não viajei em 2016, estou indo para lá a pedido exatamente de Barcelona, participar de um congresso chamado Cidades Inteligentes. Porto Alegre é a única cidade do Brasil com esta marca de cidade inteligente. Aí um repórter liga hoje para o meu assessor, o Bavaresco, que vocês conhecem, que coordena a comunicação do meu gabinete, preocupar com uma única pergunta, qual é o custo da viagem, custo financeiro? Ou seja, o destaque que este repórter vai dar não é a importância da viagem, não é a relação com Barcelona, não sabe sequer, nunca se preocupa em estudar o que o quarto distrito vai representar em termos de revitalização. não, vai custar recursos, vai custar dinheiro. É isso, então há um empobrecimento, concordo contigo, infelizmente, cada vez mais há um empobrecimento. Muito pouco se discute. Vou te dar um outro exemplo, obras, que é uma das minhas broncas e digo isso com toda tranquilidade. Eu me orgulho de ter aproveitado um momento único de buscar recursos para obras que há anos, como a terceira perimetral, com as suas trincheiras, a Avenida Tronco, estavam paradas. Conseguir recursos, prazo de carência maior, juros menores, pagamento maior, etc. Obviamente, uma boa parcela dos repórteres perguntaram, ah não, mas eram obras para a Copa. Eles não se preocupam em olhar, como exemplo, na Anitta Garibaldi, que foi uma obra que nós entregamos há pouco. Fomos começar a obra da Anitta, acampamento dos ativistas. Durante oito meses não conseguimos começar a obra. Depois, surgiu uma rocha, ninguém consegue obviamente antes de iniciar a obra, verificar o impacto da rocha. Tínhamos que discutir um ano e meio com o Tribunal de Contas do Estado para chegarmos a uma conclusão adequada. Depois, a empresa quebrou, a empresa que estava fazendo a obra quebrou. O problema de desapropriação da alça direita de quem vai do centro, tudo isso... Mas, perfeito, quando o senhor assumiu esse pacote, o senhor sabia que talvez algumas obras não estivessem prontas para a Copa. Sem problema, mas eu tinha... O senhor preferiu assumir um pacote para deixar isso para a cidade? Assumi e continuo orgulhoso desta iniciativa. Não me arrependo. Perfeito, nessa linha o senhor... Porque quando lá, daqui a 5, 10 anos, olharem para Porto Alegre, e aí vê, a duplicação da Avenida Beira Rio, viaduto, Abdias do Nascimento... Abdias é o... Não é o... É o meu time lá. Não, é perto do Internacional. É perto do Internacional. Perfeito, aproveitando essa questão. Não, mas só... Alguém fala do X da Rodoviária? Nunca mais ouvi falar do X da Rodoviária. Eu agradeço todos os dias porque sai por ele. É isso. Nós, a trincheira da Anitta está pronta, a trincheira da... O senhor quer ficar com aqueles prefeitos que hoje são lembrados? Não, não é isso. Mais do que isso, se pegarmos... Eu não tinha, quando assumi a Prefeitura, não tinha o dentista nos postos de saúde. Saúde bucal não era, nunca foi considerado o Sistema Único de Saúde. Hoje, não tem vila popular nessa cidade que não tenha dentista nas unidades básicas de saúde. Pois bem, então, olhem isto, verifiquem e, obviamente, vão chegar à conclusão que, bom, existem dificuldades, é da vida real, existem problemas, ações judiciais, mas eu tentei fazer isso. Por isso, eu saio de cabeça erguida. O senhor citou aqui, vários exemplos, mas eu até lhe pergunto, mesmo que o senhor repita alguns, não vejo problemas. Qual é a obra, qual é o serviço, qual é o projeto que o senhor não gostaria que fosse descontinuado? O Obama, tem o ObamaCare lá, que o Trump disse que não vai seguir, que é um programa popular. O prefeito Fortunati não gostaria que o Marquesan, seu substituto, interrompesse o quê em Porto Alegre? O que lhe preocupa nesse momento? Não, não me preocupo, porque, a grosso modo, uma parte considerável dos partidos que compõem o meu governo, ou participaram da campanha do Marquesan, ou já estão fechando com o Marquesan. Então, a estrutura que o Marquesan vai montar não vai ser muito distinta, com algumas exceções, sem a participação do PMDB, do PDT, com certeza, mas lá está o PP, o PP está no meu governo desde o início, o PTB, o PTB está no governo desde o início, o PSB está no governo, ou seja, poderia aqui, não vou alcançá-los, mas, qual é a minha preocupação? Naturalmente, que ele tenha êxito na busca de recursos para que, dentro deste momento difícil que o país vive, ele possa dar sequência. Eu duvido que ele questione alguma das iniciativas, das grandes iniciativas que a cidade está implementando. vai parar o quê? Vai parar as obras? Duvido. Vai parar a obra da Orla? Não, até porque nós já temos recursos garantidos, é uma obra financiada pela corporação de fomento, não vai receber os 85 milhões de dólares que nós já estamos assinando contrato com o Banco Interamericano para a qualificação da educação? Então, não tenho preocupações. A minha preocupação é quanto ao momento econômico que o país vive. prefeito, o senhor teria coragem e o desprendimento de dizer aqui para os telespectadores da TV educativa que grande desapontamento o senhor teve consigo mesmo nesse período de sete anos à frente do governo. que grande iniciativa o senhor gostaria de ter tomado ou gostaria de não ter que ter tomado e não pôde fazê-lo? Que grande frustração o senhor traz ou o senhor... Porque essa pergunta geralmente a gente faz e as pessoas dão uma volta e não respondem, mas o senhor é um homem de discernimento, não é à toa que fez a carreira política que fez, um homem sensato. O senhor teria esse desprendimento e dizer assim, olha, a minha frustração foi não ter conseguido fazer isso e as razões foram estas. Olha, eu certamente olhando para a cidade eu acho que eu fui extremamente ousado porque é o meu estilo. Camisa 9 do futebol, é isso? Camisa 9 sem ser mediático. Porque não aparece muito. Eu estou 8 horas da manhã no gabinete todos os dias. Eu chego antes dos meus assessores. Todos os dias 8 horas, liguem para lá que estou lá. Fico até o final da tarde e sempre tenho atividades à noite. Mas só que não sou midiático, não sou o cara que está puxando, criando fatos, factoides. Eu estou de acordo com como as coisas acontecem. Então, eu me dou muito e vou me doar até 31 de dezembro de 2016 com toda intensidade. É o meu compromisso com a cidade e farei isso. Mas, talvez eu tenha ousado demais no que diz respeito às obras, mas não me arrependo ao mesmo tempo. Por quê? Porque se eu não tivesse ousado obras... Terceira Prometral, eu conheço bem a história do Terceiro Prometral porque eu fui vice-prefeito do prefeito Raul Ponte. Naquela época, o contrato, que era, obviamente, de financiamento feito em Banco Mundial, feito em dólares, previa as trincheiras que eu estou fazendo hoje. Só que o que aconteceu? Como, normalmente, a economia brasileira não é confiável, houve uma aproximação do dólar com o real. Consequentemente, como nós recebíamos em dólar e pagávamos em real, obviamente, aquilo que era possível fazer no início do projeto, acabou não sendo mais possível fazer na metade do projeto. Ou seja, as trincheiras tiveram que ser abandonadas. Então, o que eu fiz? Sabendo exatamente da importância de fazer essas obras, eu fui lá, negociei com a então ministra-chefe da Casa Civil Dilma Rousseff e ela até brincava comigo, pô, fortuna, tu sabe que não tem nada a ver com a Copa, é verdade, mas o presidente Lula disse que temos que aproveitar as oportunidades. Ela ria e acabou concordando. Tanto é verdade que a cidade de Porto Alegre foi a única cidade a assinar três contratos com o governo federal sobre as obras de mobilidade, as outras as cidades assinaram uma. Eu fui lá uma vez, eu, na época, o prefeito era o fogás, eu percebi que o nosso valor era inferior ao que outras cidades estavam recebendo, convenci a ministra a assinarmos um segundo e complementamos com o terceiro. Então, talvez eu tenha sido ousado demais de um lado, mas isso não me arrependo ao mesmo tempo. por falar em dinheiro, o Marquesan vai ter como pagar os salários? No início, sim, porque, felizmente, mesmo que nós estejamos antecipando a primeira parcela do IPTU para dezembro, exatamente para que nós tenhamos condições de pagar o 13º, devidamente conversado com o Marquesan, tem que deixar isso claro, porque se nós não tivermos antecipação do IPTU, com certeza, não terei condições de pagar o 13º funcionalismo. Isto é regra, não tem segredo, é matemático, eu não tenho máquina de produzir recursos, eu dependo exatamente das finanças, repasse o governo federal, repasse o governo do Estado e das minhas finanças. Então, eu não teria como pagar e não tenho, sem antecipação do IPTU. Antecipando o IPTU, se tivermos uma boa arrecadação, nós poderemos pagar os credores, que nós estamos com em torno de 40 milhões de débitos, mais o salário em dia e o 13º. A segunda parcela cai no dia 13 de janeiro, que é quando a grande parte da população acaba pagando, porque passou o final do ano, então, todo ano se paga. Então, o Marquesan recebe, na verdade, de cara, o pagamento desta parcela. Então, no início, sim. Quer dizer, quem vai atrasar salário será a Marquesan. Não, não sei se vai... Eu lhe pergunto isso, eu lhe pergunto isso, no início do ano, o senhor havia dito, lá por setembro, não sei se pagaremos em dia. Agosto, era agosto. Aí veio a campanha eleitoral, o candidato Melo, seu vice, disse, olha, as contas da prefeitura estão equilibradas. Era o argumento, era o termo que ele utilizava para isso. Marquesan dizia, não haverá dinheiro para pagar salários. Até o final do ano, o senhor está dizendo que agora fica tudo em dia. Não, não fica tudo em dia, não. Calma, porque eu não recebi ainda o recurso do IPTU. Nem isso está garantido, então. Nem isso está garantido. Marquesan vai atrasar pagamento de salários, de fato. É o que eu acabei de dizer. A senhora acha que empata o orçamento no final? Simônio, minha primeira entrevista sobre atraso de salário foi em fevereiro de 2016. Eu lembrava isso para o Simpa. Eu recebi a nova direção do Simpa, sindicatos municipais, e eles preocupados com a questão do salário. Só vão voltar no tempo. Quando é que foi a primeira vez que eu falei com dados concretos sobre a possibilidade de atrasar salários? Um deles, em fevereiro de 2016. Você falou na rádio Bandeirantes, eu estava lá. Aí até brinquei. Na época, quando falei, e foi na Band mesmo, vocês me acusaram de estar, na verdade, tentando evitar a greve. Não, não era. Eu estava sendo realista, estava dando números, como sempre dei. Bom, nós, ele poderia faltar em agosto, fizemos leilão de índices, nota fiscal eletrônica, começamos a implementar o novo padrão do IPTU sem aumento, mas cobrando o que o aéreo levantamento havia sido feito, porque gente que fez uma construção, depois duplicou, continuava pagando só pela sua construção original. Tomamos medidas que eram adequadas. Isso foi nos dando fôlego. Então, por isso, Juliano, eu quero dizer o seguinte. Se nós não tivermos antecipação do IPTU, com certeza, eu não pagaria o 13º. Se nós fizermos, não tenho certeza, porque eu não sei quanto vai entrar para que isso aconteça. Nós estamos fazendo um leilão de índices nesse mês de novembro. Eu estou, nós ganhamos uma ação, o ministro Teori Zavascki despachou há poucos dias uma ação em relação ao Instituto Municipal da Estragéria e Salva de Família, que vai dar para o município mais de 30 milhões, para o Tesouro. Estamos fazendo um acordo com a Câmara de Vereadores mais 15 milhões. Eu estou contando, entre aspas, centavos. Porque a Folha, óbvio, a Folha é de quase 200 milhões. Então, quando eu digo centavos, é uma forma de expressão. Mas eu faço um esforço todo mês, e não por causa do processo eleitoral, mas porque eu tenho a convicção como gestor de que, depois de sete anos, fazendo pela cidade tudo que me estava ao alcance, se eu, em um mês ou dois meses, atrasar os salários, é esta marca que fica. Porque desmotiva servidores, traz problemas para a administração, traz problemas para os serviços que estão sendo feitos nas cidades e por diante. Então, a minha questão de não atrasar salários é para uma compreensão muito clara de que isto traria um prejuízo muito forte para a... Como uma realidade que a próxima gestão, não vou nem citar... Vai ter que enfrentar. Vai enfrentar. Vai atrasar os salários. E não é. Eu estava com o prefeito Jário Jorge, conversando esta semana com o prefeito Jário Jorge, ele está na mesma situação. Se tu fores a qualquer cidade, 5.568 cidades brasileiras, todo mundo vai dizer a mesma coisa. E o pagamento de serviços, coleta de lixo, essas coisas? Isso nós estamos fazendo. Mas será possível manter? O problema é que, há vários meses, eu já ouço o seguinte, a economia está retomando o seu ritmo. Falar principalmente para o Eugênio, que trabalha muito com a economia. Na prática, eu não vejo isso. Na prática, o que eu estou vendo? O repasse do governo federal, caindo, porque a sua arrecadação cai. O repasse do governo do Estado, caindo, e tanto é que o parcelamento dos salários continua e continua até de uma forma bastante preocupante. E nós estamos conseguindo manter um certo equilíbrio na nossa arrecadação própria, mas isso significa um pouco mais de um terço do total. Prefeito, vocês não duelem. Um dos dois, por favor. Então, primeiro vai, eu queria no final, queria perguntar sobre o ano sabático no final. É, está bom. A idade, a idade. Perfeito, o senhor sabe que, fora as questões econômicas brasileiras, toda articulação política que derrubou a presidente Dilma, parou o país, teve um custo para o país. Vocês têm ideia de que custo foi esse? Olha... Porque o país parou toda a articulação feita para tirar a presidente Dilma. Fora, se merece, não, isso é um outro assunto. Mas, os conspiradores todos, teve um custo isso aí. Wagner, o que eu posso dizer é que, indiscutivelmente, os dados são inquestionáveis. A situação que nós estamos vivendo nos municípios, nos estados, hoje, dos 27 estados, 14 estão parcelando salários. Então, não fiquem as pessoas pensando, ah, o Rio Grande do Sul que está parcelando? Não. O Rio de Janeiro está muito pior. São 14 que estão parcelando salários. As cidades estão, realmente, numa situação muito aflitiva e a gente olha para o cenário nacional e não percebe uma melhora. Então, é, indiscutivelmente, a maior crise econômica depois do crash de 1929. Eu conversei muito, demoradamente, com o professor Marcelo Portugal, economista que eu admiro muito, fui buscar dados com eles. Ele afirma isso de forma categórica. Não tem. As outras crises que nós vivemos e vivemos de forma cíclica, elas não chegam aos pés dessa. Causas são várias, certamente, a questão do impeachment nos leva, nos reporta a esse estrangulamento. Qual é o custo disso? 12 milhões de desempregados, atividade produtiva cambaleante e os serviços públicos, obviamente, com dificuldades sendo mantidas. Essa situação, o economista Marcelo Portugal até esteve aqui no Frente a Frente, estava aqui, ele analisou bem. Claro que eu acho que há freios de arrumação, a Lava Jato tem, ela paralisa o país, mas alguém haverá de discutir a necessidade da Lava Jato, as instituições têm que funcionar, não necessariamente pensando em termos de curto prazo. Agora, o senhor vai fazer um ano sabático, eu li isso numa entrevista que o senhor concedeu ao jornal Zero Hora. Para que um ano sabático? Isto é alguma coisa que realmente pode projetar uma nova direção na vida do Zé Fortunati ou é alguma coisa só para ganhar tempo, estudar o cenário e... Então, na verdade... E a gente quer saber também de 2018, afinal de contas... É porque tem a ver. Tem a ver. Tem a ver. Em primeiro lugar, eu sou um ente político. Está no meu DNA. Eu faço política desde que cheguei em Porto Alegre, sendo presidente e diretor acadêmico dos estudantes de matemática e não parei nunca mais. Então, é impossível eu me imaginar, eu me olho no espelho e penso, daqui a dois, um ano, dois anos, três anos, tu estarás fora da política. Não consigo me imaginar. Por quê? Porque faz parte. O ente José Fortunati é um ente político. Aí vem a tua pergunta, por que 2017 e o ano sabático? Porque, bom, em primeiro lugar, eu estou à frente da Prefeitura há sete anos, era vice-prefeito, então, há oito anos, era secretário de planejamento, dez anos, de forma ininterrupta, na gestão pública. As pessoas não imaginam como isto, obviamente, toma a gente na totalidade. Dá uma ideia, se eu estou em casa, dormindo, três da manhã e começa a trovejar, eu acordo, não durmo mais. Por quê? Porque eu estou pensando na cidade, preocupado com possíveis alagamentos, com possíveis problemas que acontecem. Então, eu vivo a cidade, isso não é força de expressão, 24 horas por dia. Eu sou prefeito, 24 horas por dia. Mesmo quando viajo, a cobrança vem, 24 horas por dia. Por que o chamado ano sabático? Eu não vou deixar de fazer política, mas eu não quero estar numa estrutura governamental ou partidária. Explicando, não quero estar no governo do estado, não quero estar no governo federal, não quero estar em nenhuma estrutura dessa, como não quero assumir uma condição de presidente de partido ou algo parecido. Então, o que eu vou fazer? Isto está definido. Vou estudar, estou já me inscrevendo em uma pós-gradação de direito constitucional, que é uma área que eu gosto, é a minha especialidade. Vou estudar inglês, porque o meu inglês é terrível. Se eu for para os Estados Unidos pedir uma chique de café, vem um copo de vinho, esse é um problema. Ou não, né? Vou lecionar, vou dar aula, porque, obviamente, quero trabalhar, preciso trabalhar. Então, vou ocupar meu tempo de forma positiva. Tentar construir uma candidatura ao governo do estado? Não. Ao Senado? A candidatura ao governo do estado, com certeza, não. Já comuniquei aos meus parceiros, não somente o PDT, mas outros partidos, que eu não serei candidato ao governo do estado em 2018. Vai fugir dessa bola dividida? Qual é a minha pretensão? O que me motiva? Porque eu faço política com amor. Eu vou usar uma expressão que hoje é com tesão. Eu faço política com tesão. Quem me conhece sabe disso. Eu tenho que acreditar naquilo que eu vou fazer. Eu já fui deputado estadual, vereador, deputado federal. O que eu faço, eu faço com muito amor. Eu acredito e faço com muito amor. O que me motiva neste momento? Depois dessa experiência toda acumulada, que eu acho que é uma coisa para mim importante, conhecendo as três esferas, conhecendo a situação, minha cidade, meu estado, meu país, eu acho que conheço de forma adequada, eu acho que eu posso contribuir com os bons debates no Senado Federal. Indo para lá, contribuindo, obviamente, comprando algumas boas brigas, tentando influenciar. Então, o que hoje me motiva, o que me dá tesão é a candidatura ao Senado. Então, lançando a sua candidatura ao Senado Federal, eu vou ter que agradecer a participação de vocês. Deixa eu só perguntar mais uma coisa, Fortunati. Mais, muito rápida. Fortunati, o meu time colorado cai e o que eu acho? Essa é rápida. Não cai. Não cai. Não cai. Pelo menos a mensagem é positiva. Está certo. Prefeito, muito obrigada. Não cairemos. Muito obrigada pela participação conosco aqui no Frente a Frente. Obrigada também aos colegas de bancada. O programa termina por aqui. Até a nossa próxima edição. Vamos lá. Música Música